Fala, meus peixes! Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do VDC. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Olha, pela primeira vez a Paola aparecendo fazendo a abertura do vídeo. Hoje estamos aqui mais uma vez na casa da Aline. Naquela casa que a gente passou o ano novo. Casa da prima. Aqui é onde a chuva nasceu. Hã? Lá vai ela. Você é muito... Jairo! Até eu sentir falta sua, cara. Jairo, meu amigo! Carnaval, sem você, não foi carnaval. Esse cara faz falta, velho. Caraca, saudade de tu, velho. Fiquei no vácuo. Primeiro eu, lógico. Jairo, meu amigo, meu colega. Uou! Não, sério, faz falta. Fez falta, mano. A alineirinha faltou. Não, tá certo. Foi ganhar um extra, tá certo. Foi ganhar um dinheirinho. Não, não, é assim. Dói, é isso que a gente tem pra hoje, ó. Piscininha, amor. Céu azul, amor. Piscininha, amor. Olha, olha a fofoqueira na janela. Tá igual a Fifi, filha? Ó a Fifi. Vai olhar e pegar, hein? A cara, rapaz dela. Rapaz, vai pegar. Oh, a fofoqueirinha na janela, olhando a gente. Rapaz, vai pegar. Rapaz, vai pegar e pegar olhar. Ih... Tchuuu. A criança! Vai daí agora, daí, vai, vai. Não, vai, vai. Eu não filmei direito, vai, vai, vai. Eu mesmo, meu povo. Daqui a pouco a minha paga com tudo e vai. Vai, vai, já. Ah, Jário. Olha as ideias do cara, velho. Esse cara é foda, velho. Ele anima, cara. Quando ele não tá, faz falta pra caramba. Jário é sinistro. Jário faz falta. Você vê o churrasquinho aqui agora, rapaz. Vamos acender e vamos começar os trabalhos. Vou dar o último. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Mola um pouquinho ali. Mola aí, mola aí, gente. Vai, vai, vai. Vai, Jário. Quem nunca fez... Esse cara é muito maluco, velho. Aí, tu é foda, cara. É foda. É o quê? Aí, ele vai lembrar de escola, velho. É... Pode crer, pode crer. Pô, eu achei o geral do lado do outro. Vai lá, gente. Chamava a música na boca. Aí, se tem um negócio faltando aqui, rala o peito. Como é que tu acha que a minha filha quer vir ficar comigo direto? Porque tu é sinistro. Porra, velho. Cara, se tem uma coisa que eu gosto de ver é fogo pegando. Como eu amo ver isso. É muito satisfatório, velho. Eu amo ver fogo pegando. Vocês também gostam? Comenta aí. Eu tenho amor por isso. Como eu amo ficar vendo o fogo pegar, velho. É muito satisfatório acender uma churrasqueira e ficar olhando o carvão pegando fogo, aos poucos aumentando. É muito maneiro. Eu gosto demais disso. Na moral. Olha que satisfatório. É muito maneiro, mano. Me amarro mesmo. Qualquer tipo de fogo, fogueira, carvão, brasa. Eu gosto de ficar olhando. Nossa, muito maneiro. Tem um negócio na internet que eu quero testar. Filma ali como é que tá o carvão. Entendeu? Eu vi o vídeo na internet. Se liga nesse vídeo aí. Roda o vídeo aí. Olha só como é que você economiza carvão depois de uma picanha. Me acompanha. Você pega uma sacolinha praxe. Olha o churrasqueira como é que tá. Ó, acabou de assar a picanha. Acabou de assar a picanha, viu? Você vai na pia. Fecha o saquinho de água. Mas põe água mesmo. Como economizar o carvão da churrasqueira. Tem dó de água não aí, ó. Aí já tá bom. A sacola não pode dar furada, hein, Polaco. Amarra a boquinha dela. Olha lá, Polaco. Põe a mãozinha embaixo pra não estourar. Olha o foguinho. Olha o foguinho. Tá vendo? Olha lá. Vai devagar, hein, Polaco. Vai devagar, hein. Pera dois minutinhos que vai esfriar o carvãozinho. Não vai usar de novo. Entendeu? Ah, tão apagando, sem fumaça. Sem nada. Aí, depois você vai reciclar o carvão. É nova economia. Aí, coisinha linda. O que você achou? Olha aqui, ó. Tem fogo aqui, ó. Vai lá. Tá apagando. Tá apagando. Ó, Polaco. Só pra você ter uma ideia. Já apagou o fogo. Tá onde a sacolinha tava. Sem fumaça. Depois que você terminou de fazer o churrasco, você faz isso. Deixa lá. Eu vou tirar pra você ver. Você deixa que amanhã o carvão tá tudo riscado, entendeu? Presta atenção. Olha lá. Olha lá. Apagou. Eu vou testar o que esse cara ensinou. Porque a gente já cansou de comer... Dá o nó. A gente já cansou de comer carne e pra não desperdiçar o carvão que vai acabar. Eu vou tentar fazer isso com esse maluco ensinou. Vamos ver se vai dar certo. Caraca, se derreter o saco vai ficar muito puro. Bom, o cara pegou a sacola... Deixa eu jantar o carvão. Calma aí, irmão. Tá caindo tudo aqui. Tá curado? Vai. Vamos ver se vai funcionar, gente. Vou apagar pra não se queimar. Tô com medo, velho. Caraca, funciona mesmo, velho. Funcionou, cara. Olha isso. Não furou o saco e tá apagando. É, mas o saquinho já tava um pouco furado. Tá molhando o carvão. Será que eu já posso furar? Já. Vai logo. Ai, tá muito quente. Não dá. Deixa eu pegar. Puta merda. Muito quente. Você não vai conseguir. Pega alguma coisa. Pega o pano ali. Você deixou... Você jogou o saco. O saco virou. Pega ali com o paninho. É, funcionar funciona. Apagou o carvão. Sem molhar todo. Puxa ali a alcinha. Vai de uma vez. Tá muito quente, né? Porque você jogou. Porque você jogou. Mas é assim que o cara faz. Ele bota direitinho. Então, ele bóia porque caiu. Ele jogou. Vai, tenta. Deixa eu tentar tirar. E agora? Consegui. Tira a mão. Joga pra lá. Lava pra baixo. Deixa aí. Depois a gente deixa aí. Deu certo, gente. Aí, ó. Não molhou tanto. Molhou muito. Será que ele acende de novo? Acho que acende. Acho que não. Claro que acende, pô. Não, mô. Molhou. Molhou. Molhou mesmo? Mas o saco não furou, pô. Não, sabe? Já tava um pouco na casa. Você já jogou. Não, porque tava muito quente. Tava muito quente. Mas eu acho que ainda dá pra acender isso daí. Tá. Jogar pro canto. Hã? Jogar pro canto aqui. Mais seco, né? Eu acho que dá sim. Eu acho que deu um pouco certo. Vamos testar mais tarde quando a gente der fome de novo e querer acender de novo. Enfim, vamos testar. Mas na moral, eu achei que a porta também tava aberta. Conta aí o que aconteceu. Olha o que aconteceu agora, gente. Ele quebrou a porta inteira de vidro, velho. Conta aí, irmão. Ele bateu a cara no vidro e quebrou tudo, velho. Olha aquilo. Olha aquilo ali, velho. Olha quanto vidro, mano. O Jairo, conta aí o que que houve, cara. O que que houve? Tu bateu a testa no bagulho? Cara... Eu fui assim, ele assim. Aí ele só me tocou de brincadeira. Aí eu fui achando que a porta tava aberta. Aí a porta tava fechada. Tu meteu a testa e quebrou tudo. Ainda bem que não caiu o vidro e te cortou inteiro, né? Olha o perigo, mano. Olha quanto vidro. Meu Deus. Quando ele fez assim, deu um tronco e eu... Quem te deu um tronco? O Alex, esse maluco. Mano, muito vidro. Olha isso, velho. Arrebentou a porta de vidro inteira da dispensa, cara. Nem fez um galo. Achei ganhando um galo. Foi aonde? Foi assim no meio que bateu? Bateu? Não, de bom. Baca o chifre e fora o toalho. A cara dele todo sem graça. Caraca, muito vidro, velho. Isso é aquilo, isso é aquilo. Tem que ser uma cara. Moleque, muito vidro. É uma porta inteira de vidro. Ele bateu uma cara e caiu tudo no chão. Mano do céu, isso poderia dar uma tragédia, velho. Quase aconteceu uma tragédia. Olha quanto vidro, velho. É muita coisa. Gente, a galera varrendo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dia seguinte, aqui na nave da Aline. Essa casa aqui que o BBB não para. Hoje é domingão e a gente vai embora hoje. Mas antes, um belo churras. Vamos lá, você deixa uma risqueira comigo? Partiu. Olha quem chegou. Olha quem chegou. O homem da vidraça. Fala, Jair. Fala aí. Veio com a armadura hoje para não quebrar nenhuma porta? Fala aí, gente. Tem uma porta de vidro que vai estourar, não? É. Jair, o aniversário do Luan vai fazer fantasia agora em abril. E aí, ó. Já lancei a ideia. Ela já pescou. Valeu. Valeu. Aí, Amor, Aline. Já pescou já. Pode fazer fantasia. Porque aqui é legal para fantasia. Eu vou botar ela de quê? Todo mundo... Aí. Caraca, sabe o que vai ser legal? A primeira festa fantasia que eu fiz foi no meu aniversário de 21. Agora eu vou fazer 31. Dez anos tem que fazer outros. Dez em dez anos. 14 anos, acho. Pera aí. Eu tenho 30, 20, 18. Cuida pra cá. Agora é ela que quer quebrar. Quer vir fazer um pacote só para comprar pra parar. Dezessete. Vinte e sete. É, há 14 anos. Caraca, há 14 anos que a gente está junto, gente. Bora lá, se eu deixo uma churrasqueira. Bora lá, se eu deixo uma churrasqueira. Marr. 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 É um helicóptero! Ela rindo pra cá. Ah, não gostou. Ela tava fazendo, ela tava rindo até agora. Foi filmar, ela chorou. Aí, papai deu maluco! Papai é maluco, né, Lala? Papai é maluco. Papai é doidão. Aí reclamando, mano. Caralho, virou as mãos pro peito. Ó, ó, puxou na cabeça. Papai já deu vários tapinhas na mão. É, galera. Como sempre, a gente vem aqui e sempre dá uma chuvida. Ó. Mas isso aqui é lindo demais, mano. Essa natureza aqui, pô, muito show. Chuveu, ó. Aqui chove muito, cara. Aqui tem muita facilidade de chuva. Toda vez que a gente vai pra cá, sempre chove. Olha lá. Olha o tempo ali, as montanhas. Isso é doido, velho. Vamos esperar a chuva passar um pouco pra ir embora. Pra não pegar pista tão escorregadia, tão molhada. Aí. Já rolou muita carninha. Agora a brasa já tá acabando. Todo mundo já almoçou. Só tem um carrezinho aqui agora. Representei no churrasco. Fiz um churrasco maroto. Paula fica falando. Ainda bem que você aprendeu a fazer churrasco. Tava na hora. Caraca, gente. Olha só como eu falo pra vocês que o tempo aqui é safado, velho. Acabei de filmar pra vocês. Mó chuva. Olha ali já. Olha ali já quem tá ali. O sol saiu. Olha o solzinho safado voltando. Olha isso. Aqui o tempo é muito doido, mano. Porque aqui, tipo assim, como é alto, né? Tem muito morro, tem muita planta. O tempo é meio maluco aqui, velho. Tipo, o bagulho chove e daqui a pouco... Mano. Olha isso. Ó. Solzão brotando. E geralmente quando acontece isso dá arco-íris. Teve um vídeo que eu fiz aqui do ano novo. Te filmei um arco-íris lindo ali. Até a thumb do vídeo. Até a miniatura do vídeo é um arco-íris. Olha lá. É que aqui vento, as nuvens vão embora e o sol brota. Toda hora fica assim. Indo e voltando o sol. Aqui a entrada da casa, ó. Aqui a entrada da casa. E aqui vem descendo. Ó. Aqui vem descendo. Não tem portão, tá ligado? É condomínio. Tem um portão só lá na frente pra você entrar na praia. Na praia, ó. Na casa. Aqui é fragoso. Pau grande. Aqui já começa a casa. Eu vim aqui, tem outros vídeos aí. Que é isso, gente? O que eu vi aqui agora? Que bonito. Tipo uma bola gigante com os enfeites de estrela, mano. Que maneiro. Ah. Uma bolotão. Olha o tamanho. Tipo uma pedra gigante com forminhas. Tá ligado? Aqui. Cheio de florzinha. Me amarra aqui, ó. Aqui é muito bonitinho. Tem cheio de florzinha. Cheio de bagulho. Cheio de natureza. Que vocês sabem que eu me amarro. Que eu gosto. Ó. Que vibe gostosinha. Muito bonitinha essa casa. Essa floresta aqui do lado. Olha lá. Imagina se o celular cai lá embaixo. Ó. Muita floresta aqui, velho. Ó. Tudo pra lá, ó. Muito da hora. Muito da hora. A casa até é lá em cima. Mó casarão. E chuva de novo. Como assim, velho? Sol e chuva de 10 em 10 minutos. Tá maluco. Mano, aqui no McFord. Esse lugar aqui é maluco. O tempo aqui nesse lugar é doido, velho. Caraca, mano. De novo, velho. Partiu, partiu. Hora de ir embora. Hora de ir embora. Olha que tem que bonito, gente. Olha que coisa linda essa árvore aqui. Toda rosinha. Ui, casa bonita. Partiu. Vamos na garoinha. Enquanto a chuva máster não volta. Olha. Olha a velocidade que ela vem chegando. Dá pra vê-la andando, velho. Que loucura. Tadinha. Levantando e ia atrás dela assim, sacudindo a mãozinha dela. Ai, chorando. Tipo, pedindo comida. Me dá comida, essa filha da p***. Aí. Aí, velho. A garota acabou de mamar, mano. Cara, ela veio assim, certinho. Já no meu colinho rindo, feliz aqui. Deitou, apagou. Antes eu não conseguia botar a garota pra dormir nem ferrando. A criança passando foto. E a Carla dormindo. É, e a Carla dormindo. Dormindo muito, cara. Não, é. A gente espetou o remédio dela três horas. Porra. Quer dizer que ela ficou sem comer? Não. A Carla simplesmente ignorou a bichinha. A bichinha aos pranks. Mentira, eu dei a mão. Aí a garota, cara. Eu nunca vi ela fazer isso. Ela levantou, mano. Chamando a Carla assim. Porque a Carla tava dormindo ainda. Ela puxando o bracinho da Carla. É, tipo, pô, me dá comida, mãe. Porra. Cara, eu avisei a garota lá embaixo, Carla. Eu tive um soninho. Essa menina daqui a pouco vai querer mamar. Eu tive soninho. Ela não deu dedeira pra menina. Gente, mentirinha. Eu dei dedeira pra minha filha assim. Mentirinha. Me deu um soninho. Mas depois eu dei dedeira assim, velho. Depois a menina morreu. Mentira, ela pediu. A atividade aí tão correndo na pista aí. Olha a polícia aí. Não. Que isso, cara. Que isso, cara? A polícia ali mesmo. Olha que eu falo pro Deus. Todo mundo dentro do carro. Porque não pode acender a luz, não? Não pode, cara. Ele é uma luz. Ficar na atividade pra poder se ligar, não se for assalto, alguma coisa, ó. Ah, rapaz. Tá tudo trancado. Eles correram na pista ali, cinco pessoas. Era pra atravessar. Aqui a gente tem que tá bem na atividade, mas como eu subo choque... Ah! Ah! Onde eu tô com o outro? Tô doida. O papai colocou no choque. Alex do batalhão de choque da Polícia Federal Brasileira. Isso aí. E detalhes, gente. Tá tudo parado. Tudo mentira, gente. O cara que meteu uma contramão feia aqui, ó. Tá vindo ele na reta, ó. Ó. Cuidado. Tá tocando no celular, Carla? Não. Não, brinca. É o... É o bagulho dela vira. Aqui não chovemos, não. Tá sequinho. Aqui que é perigoso, ó. Ó. Escuta aqui, ó. 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 Tá espalhaçada. Ó. Não chove esse Alex, não. Hum. Bom, nós conseguimos mais uma etapa, sair coisas... Dessa missão. É isso. Que doido. Já parou no McDonald's, não. Ai, filha. Como alfô, né? Como alfô, né? Um McDonald's. Uma puta ideia que eu tive, hein. Ai, bom. Cara, se a Carla pagar o lanche pra mim, eu acho que chove até de novo. Aí, Carla. Ó, Alex, você sempre viu o pai de lanche pra mim, né? Vamos, vamos. Não, não. McDonald'szinha? Nononut. Ai, gente. Daqui a pouco a Vivinha vai querer um McDonald's feliz. Daqui a pouco a Vivinha vai chegar. Ela sai tipo, vai dar assim. Pai. Já vou com o McDonald's. Que eu era assim que eu gostava. Pai, por favor, vai pra McDonald's. Eu podia tanto sair de um lanchinho do McDonald's. Como sair de comer McDonald's. Cara, que é o que a criança mais gosta na vida. Ai, eu... Você é a criança que gosta. Eu amo McDonald's, gente. Mas eu sou gordinho. Caraca, eu tenho que contar um bagulho pra vocês. Eu estou com 99.7. Eu estou a 300 gramas de beirar 100 quilos. E tô falando de McDonald's. Eu falei que no dia que eu me pesar. E ver 100 quilos na balança. Eu não vou fazer nada. Vou continuar comendo. Eu tô com 79. 79? Vamos lá, Alex. 79. 79 quilos. 79 quilos. 9 quilos é só cerveja. Mas assim... Ele é homem, né? Ele é homem, né? Ele é muito cansado, mas a barriga de 10 era sagrado. Muito estranho, agora eu penso. Por que eu sempre ganhava? Será que ele deixava? Ou ele só brincava? Eu ficava bem feliz, mas eu era um aprendiz. Hoje cresci e entendo o recado que a vida me diz. O ser humano é muito fraco pra pensar e entender. A importância da família que na sua vida pode ter. Os meus amigos também nunca ficarão de fora. Lembro daquelas tardes na rua descalço jogando bola. Até minha mãe chamar...